E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Hornet, rapaziada, mano. E hoje, mano, eu vou levar meu irmão pro colégio de Hornetão, mano. Isso, mano, até que, enfim, muita gente me pede desde aquele dia que eu busquei minha irmã e acabou a gasolina, mano. Então, hoje eu vou levar ele de Hornetão pro colégio. Só que, como vocês podem ver, mano, eu tô aqui em casa. E, mano, eu acabei de acordar, como vocês podem ver. E ele entra, mano, 1h20 no colégio, tá ligado? Agora já é meio de 40 e eu já tô meio atrasado, porque até buscar ele lá na loja da minha mãe e levar ele pro colégio, já vai dar 1h20 certinho, mano. Então, se eu sair daqui agora, eu chego a tempo. Então, já vamos indo já, porque eu não quero chegar atrasado. Eu sempre chego atrasado, ou vai acabar a gasolina, ou vai acontecer alguma coisa de errado. E hoje eu não quero, hoje eu quero que dê tudo certo. Então, vamos sair já pra gente não chegar atrasado hoje. E lembrando a vocês, mano, pode deixar o like já no começo do vídeo, mano, porque ajuda demais. E se vocês deixarem o final do vídeo, vocês vão esquecer. Então, já deixa o seu like já, mano. E quem não for inscrito no canal, já se inscreva já, demorou? Então, mano, já vamos indo, porque tamo atrasado, mano. Tamo atrasado. E olha lá, ó. Abrava aqui. Sem retrovisor, mano, porque aquela última vez caiu meu retrovisor no grau. Mas mesmo assim, mano, vamos levar ele sem retrovisor mesmo. E outra, vai tá mais de chavada, mano. Vai tá mais da hora pra dar um rolê com ele. Nossa. Vai tá alta, hein? Olha. Bom, rapaziada, já tamo indo lá buscar meu irmão. Vai levar ele pro colégio, filho. E Rornetão Rosa, mano. Hoje tá tendo. E, mano, não se esqueça, rapaziada, de deixar o like, mano. Vocês tão esquecendo de deixar o like. Eu falo toda vez. Eu vou falar de novo. Deixa o like, rapaziada. Ajuda de montão, mano. Demorou? Olha. Eu gostei desse cara. Tem o chaveirinho rosa, igual o meu. Tamo chegando já, mano. Já peguei o capacetinho. Mano, esse capacete aqui, do Renato, fala a verdade. Que ele sumiu com o meu. Boné do outro lado. Sem retrovisor, porque a situação tá difícil. Fica caindo. Ô, moça, pode passar. Rornetão só o cano pra vocês, rapaziada. Mano, já tá no horário de colégio. Tem um monte de gente já andando com roupa de colégio. Eu tô aqui ainda. Tem que levar meu irmão. Vamos chegar. Moço, deixa eu passar. Obrigado. Aí, abriu. E assim que não é mais. É com pressão ou tem pressão? É causa mesmo. Oi, mãe. A casa da minha mãe de brava. Oi. Oi. Precisa esse barulho? Precisa. Você leva ele lá pra mim? Levo. Pode tirar uma foto? Pode, tira aí. E aí, Felipão, beleza? Preparado? Preparado. Vamos lá? Tá seguro? Tem que fechar assim, ó. Esse aqui tem que apertar o botão aqui, ó. Deixa eu ensinar. Ó, viu? Aí você fecha assim, ó. Vamos, vamos, que você tá atrasado. E aí, Letícia? Tô estudando pra prova. Tá estudando pra prova? Tô estudando pra prova. Você é louco. Letícia, eu tenho que levar você pra escola, só que dessa vez... Eu falei pra você me levar, você tem que levar. Eu vou levar, mas aquela vez acabou a gasolina. Vamos, Felipão, vamos? Cara, vamos até agora. Tchau, Tito, outro dia eu te levo. Falou? Falou? Falou. Falou, então. Ó, o Hornetão tá aqui, Felipão. Bora? Bora. Quer grau? Quer grau? Quer de boa ou quer com emoção? Você vai com emoção. Com medo. Vamos, Felipão, vamos. Deixa eu porra a moto. Sobe aí. Subiu? Não. Subiu sim. Vamos falar tchau pra mãe. Tchau, mãe. Tchau. Beijo. Tá com frio? Bate a bunda no rio. Tá com saudade de andar? Eu não te ouço. Oi? Tá com saudade de andar? Eu tô. Tá? Tô. Eu também. Faz tempo que eu não levo você pra escola, né, Felip? Verdade. Tô pra outra casa e abandonou. Oi? Tô pra outra casa e abandonou. É, porque eu não tô mais morando com vocês, né? Não. É difícil agora. Meu irmão falou que eu tô morando na outra casa e eu abandonei eles. Não abandonei, não. Segura. Só tem sinal fechado aqui, né? É. Abriu. Não abandonei. Só tem sinal fechado, Felipão. Abriu. Ih, tem gente na rua? Não tem mais. É, molecote. Quanto carro. Bibi. Ih, moiou. Uou, muito obrigado. Bibi. O cara ajudou. Ai, que rua, gente. Buracu. Tamo chegando, Felipão. Felipão. Oi. Tamo chegando, molecote. Tamo. Aí o povo do colégio, aí, velho. Chegamos no horário. Tamo chegando. Mas parece que a gente chegou cedo hoje. Tamo que enfim. Tamo que enfim a gente chegou cedo. Mas pensei que a gente tá atrasado. É pra causar ou não é? É ou não é? Oi. Vai descendo aí, vai descendo. Vai trocar uma ideia. Vai tirando o capão. Pera aí, vou colocar a moto ali pra pegar o capacete. Mas parece que não tem ninguém aqui. Tá todo mundo... Tamo sendo que a escola nem abriu. Abriu aí, o portão tá aberto. Pera aí. Tão demorando, então? Valeu? Valeu. É nóis? Que boa? Não, só anda. Só anda mesmo? Demorando, entendi tudo o que você quis dizer. Ai, tô bem. E as meninas, tá com os contatos? Não. Não tá tendo, Felipe. Pelo amor de Deus. Eu tenho celular, eu pedi um WhatsApp. Ah, é verdade. Não tá tendo. Eu vou arrumar seu celular. Já arrumou. Então, vou deixar o capão aqui. Que no braço é ruim. Agora tô com o braço livre. Demorou então, Felipe? Quer dar um corte de giro na frente do colégio? Quer? Você quer? Mano, isso aqui tem que causar, mano. Eu já causo todo dia de hornetão. Você quer? Eu quero. Você quer, então? Eu quero. Então demorou, mano. O hornetão é seu. Faça dele o seu hornetão. Vai. Aqui, ó. Pera aí, não é dessa mão aqui. Você tá me tirando, moleque? Eu não sabia. Não, relaxa. Quando eu tinha ansiedade, eu também não sabia. E bom, rapaziada. Vamos voltar pra casa, mano. Porque hoje a gente já fez muita bagunça aqui na cidade de Londrina. Levando meu irmão pro colégio. Até cortamos de giro lá na frente, mano. Alguém foi louco. Alguém foi louco. Então vamos pra casa descansar. Que depois... Tem chão, mano. Tem coisa. Então vamos. Nossa, rapaziada. Olha esse golfão aqui. Que nervoso, tio. Vou fazer isso com o meu Golf GTI. Você é louco. Mano. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Já eu volto. Bom, acabei de chegar aqui em casa, né, mano? E como vocês podem ver, mano, meu irmão adorou. Ele nunca tinha nem cortado de giro com a minha Hornet, mano. Foi demais, demais. E eu chegando aqui, olha com a moto que eu me deparo nessa casa. Olha aqui, rapaziada. F600, mano. Nervoso do Thiago Reis que ele comprou, mano. Os kits tudo azul. Linda demais, mano. Thiago, parabéns pela nova moto, mano. Levou meu irmão de Hornet pro colégio. Beleza. Ele gostou? Beleza. Mano, foi da hora demais dar o rolê? Foi top, rapaziada. O bagulho foi nervoso. E, mano, olha isso aqui atrás de mim. Tá vendo isso aqui? Olha isso aqui, meu amigo. Camaro, rapaziada. Vocês tiveram a mesma ideia que eu? Porque eu, mano, tive uma ideia sensacional, mano. Assim que eu cheguei em casa, eu vi esse Camaro aqui e eu falei... Mano, eu preciso levar minha namorada de Camaro pro colégio. Ou levar minha irmã de Camaro pro colégio. Ou meu irmão, mano. Eu tenho que levar. Sério. Se vocês quiserem, mano, deixem muito nos comentários aqui embaixo. Que eu vou levar algum deles de Camaro pro colégio. Ou vou buscar, mano. Dependendo do horário do dia. Mas, mano, olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Vocês querem ou não querem, mano? Se vocês quiserem, deixem muito nos comentários, demorou? Amazé, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostou, deixem seu like. Se inscrevam no canal. E valeu. Falou. Puuu. Tchau, 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 tchau.